Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento E rindo e chorando por dentro E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho E com o isque puro E me bloqueia Me odeia E mais duvido Que seu beijo será esquecido E me bloqueia Me odeia Mais duvido Que meu beijo será esquecido Saia desse paredão sofrido E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho E com o isque puro E me bloqueia E me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido E me bloqueia E me odeia É mais duvido Que meu beijo será esquecido Saia desse paredão sofrido Mais um repertório novo do Gordinho Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Em meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe Fica desfazando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Em meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Fica desfazando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade 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 Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou O meu amor No sofá na sala No sofá na sala Na rede armada No sofá na sala Na rede armada No sofá na sala Dentro da hora Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sapato da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor O repertório mais atualizado do Brasil, o resto gordinho Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você, e não tá bom pra mim E já percebeu, que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são tuas coisas que não servem frio E já percebeu, que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida E melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são tuas coisas que não servem frio Arte M, divulgações Meu parceiro Orlando, o Alves, seu proveedor de internet Meu pai vai com a católica, treme assim Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho, oi amor Lá com a cora que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu quem me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero Sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha cama é a vida bagunçada E logo agora Eu te odeio, eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha cama é a vida bagunçada Vinha, boy, vinha, boy, vinha, boy A minha cama é a vida bagunçada Arrume as suas malas Que vim pra atirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Vou te assumir A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Orte M Fugiu do cavaco Francisco Cedes Fica pau Cedes Tempo de CD no centro Opção Blanche Gostinho do povo Arrume as suas malas Arrume as suas malas Que vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Vou te assumir A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Fabrício Cedes de Carina Eu Cedes Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô ouvindo tua cara de preocupada E tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira mulher Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira mulher Você é a terceira que me perdeu Meu parceiro Maurício Adãozinho Tamo junto Meu parceiro Samir Tamo junto Carne e mídia Com o Nardinho Minha boy Não precisa falar Tô ouvindo tua cara de preocupada Tá com medo Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com o Nardinho Não fez nada do que prometeu Faz assim Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira mulher Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira mulher Você é a terceira que me perdeu Faz assim Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira mulher Você é a terceira que me perdeu Me perdeu Eu tenho amor Eu tenho carinho O que entreguei E o que eu ganhei Desprezo e solidão Soltou no coração Tá feia a situação Que faz se ruim Sinto saudade de quem não sente de mim Enquanto isso Vou me escondendo dentro deste litro Pinga vai, pinga vem Eu tô mal Ela vem Já tá com outra e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui me acabando Tó demais saber que meu amor Pinga vai, pinga vem Eu tô mal Ela vem Já tá com outra e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui me acabando Tó demais saber que meu amor Tá namorando Que faz se ruim Sinto saudade de quem não sente de mim Enquanto isso Tô me escondendo dentro deste litro Pinga vai, pinga vem Eu tô mal Ela vem Já tá com outra e eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem Eu aqui me acabando Pode mais saber que meu amor Pinga vai, pinga vem Eu tô mal Ela vem Já tá com outra e eu tô sem ninguém Piga vai, pinga vem cambiar Eu aqui me acabando Tó demais saber que meu amor Tá namorando Tó demais saber que meu amor Tó demais saber que meu amor Tá namorando A rocha aqui é bem gostosinho Bem apertadinho Lindo Hoje eu tive um reforço do céu Você é daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ir atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não que te encontrei aqui Já que tá aqui, aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você É, o que eu mais gosto em mim é você É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita aqui É, o que eu mais gosto em mim é você É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente o seu perfil Não mudaria nada em você Apenas estaria subindo Vinha! Eu cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão Porque eu já não tô aguentando mais não Aguenta o treco, aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Amo beber e encher a cara Amo tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Amo beber e encher a cara Amo tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada O coração vê se deixa de ilusão Por querer eu já não tô aguentando mais não Aguenta o treco, aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Amo beber e encher a cara Amo tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Amo beber e encher a cara Amo tomar toda gelada E curte com a mulherada E curte com a mulherada Arte M Arte M Divulgações Repertão do Gordinho Apaixonado demais Hoje mais gostoso de Sergipe Original Vem agora Vem passar lendo tantas Na ferida concorre Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar E ligar Que eu vou correndo te encontrar O ator gordinho Já tá aí, Mananas Climatizado no parceiro Pancadão Parceiro Gilvan Mercadinho Jardim Tá louco, eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E curte com o vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu, salvagem Eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar O ator gordinho Consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance para te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo Por favor, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Tô demais saber que meu amor Piga vai, piga vem Eu tô mal, ela vem Já tá com outra e eu tô sem ninguém Piga vai, piga vem Eu aqui me acabando Tô demais saber que meu amor Tá namorando Tô demais saber que meu amor Pode mais saber que meu amor Tá namorando Hoje eu tive um reforço do céu Se é daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não Que te encontrei aqui Já que tá aqui Aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita aqui Eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente O seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Hoje eu tive um reforço do céu Se é daqueles milagres É como arremessar um avião de papel E ele atravessar o oceano e chegar no Japão Não acredito não Que te encontrei aqui Já que tá aqui Aproveita e fica É, o que eu mais gosto em mim é você Seu coração é a casa mais bonita aqui Eu já morei É, o que eu mais gosto em mim é você O amor da minha vida tem exatamente O seu perfil Não mudaria nada em você Apenas o estado civil Apenas o estado civil Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento E rindo e chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho E com o isque puro E me bloqueia Me odeia E mais duvido Que seu beijo será esquecido E me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Saia desse paredão sofrido Orte M Divulgações Sergipe Feste Minuta Música E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída Briga com a recaída E bebe seu orgulho E com o isque puro E com o isque puro E me bloqueia E me odeia E me odeia Mas duvido Que seu beijo será esquecido E me bloqueia E me odeia E me odeia E me odeia E me odeia Mas duvido Que meu beijo Será será esquecido Saia desse paredão sofrido E me odeia Mais um repertório novo Do gordinho Vim, amor Preserve proteção veicular A melhor do Brasil O parceiro Gabriel Irmão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Em meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe Fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No safá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cleitinho, senhora, espancadão Gero recordes Divulgo gravações Tu, senhora e do baúba CD do ponte Murilo Atualizações Arte M Divulgações Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Em meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No safá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No safá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Arte M Divulgações O repertório mais atualizado do Brasil O resto gordinho Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida E melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Meu parceiro GD na mídia Respeito Matheus Soares Papacu do Nostes Meu parceiro Axo Divulgações Estouro no bandido Recarga em mídia E já percebeu Que quando cê sorriu O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com a nossa vida E melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios São duas coisas que não servem frios E melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim E melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frios Arte M Divulgações Meu parceiro Orlando Uau, BR Seu proveitão de internet Meu pai vai Que a católica E treme assim Olha a mensagem Que chegou Um coração vermelho Oi amor Loco agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu quem me deixou sofrendo Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha cama é a vida bagunçada E logo agora Eu tava te esquecendo Você vem com esse beijo das galáxias Você vem com esse beijo das galáxias Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha cama é a vida bagunçada Vinha boy, vinha boy, vinha boy A minha cama é a vida bagunçada Mais uma tag linda do Gordinho Composição Felipe Lima e Ricardo Vinha boy Júnior Magnata Everton Son de Montalegre Meu parceiro Alex Fih MP João Carlos Cedeiro Propear Mestre em Novações Mil gravações Arrume as suas malas Que vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume as suas malas que vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Pode vestir a roupa Pode vestir a roupa que a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Não tô nem aí A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu travessou a querer me lutar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu travessou a querer me lutar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Me perdeu Vem, rapaz! Meu irmão, então, tomo junto, meu parceiro Felipe O senhor Dito Pires Barreto, Lucas 5CSE Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar O ato curtinho Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Meu parceiro Copa e Posta, tamo junto meu irmão É Carga e Mídia com o Gordinho É Carga e Mídia com o Gordinho É Carga e Mídia com o Gordinho